E aí, pessoal, tudo bem? Vamos falar do ABC, que no começo do ano pintava como uma boa surpresa do futebol brasileiro e de repente parece que tudo escapou ali pelos dedos e está correndo o risco de ter uma temporada bem decepcionante por torcedor ABCdista. O ABC que no ano passado conquista o estadual, ele sobe para a Série B do Campeonato Brasileiro, fica muito tempo, fica praticamente um ano invicto jogando em casa durante toda essa campanha. Começa bem o ano o time do Fernando Marchiori, técnico que rodou muito pelo interior de São Paulo já, mas vinha fazendo um bom trabalho. O ABC começa bem Copa do Nordeste, chega a Guerra do Fortaleza na primeira fase, daí vai avançando na Copa do Brasil, elimina o Vasco em São Januário nos pênaltis e vem crescendo, vem jogando um bom futebol e o torcedor até ficando com otimismo para essa campanha na Série B, pensando até que o ABC poderia brigar por uma vaga na Série A do Campeonato Brasileiro. E de repente tudo ruiu. O ABC perdeu a sua invencibilidade, cai na Copa do Nordeste na semifinal para o esporte, cai na Copa do Brasil para o Grêmio, cai no jogo de ida da final do Campeonato Portiguar para o América de Natal e vem muito mal na Série B com um ponto só após seis rodadas, um empate e cinco derrotas. E o resultado de tudo isso foi a demissão do técnico Fernando Marchiori nesta semana depois da derrota para o Botafogo de Ribeirão Preto em Natal por 2x1. E a situação do ABC é particularmente complicada de se analisar. E até eu imagino que deve ser uma situação até complicada para torcedor e para dirigente também lidar com a situação, porque de fato os resultados eram muito ruins, já são nove jogos sem vitória. E nesse período ali tem derrota na final do Campeonato Portiguar, jogo de ida, ainda tem o jogo de volta, tem eliminação na Copa do Brasil e principalmente início tenebroso de Série B. Mas também é verdade que o trabalho do Fernando Marchiori até o momento vinha sendo muito bom, o time jogando um bom futebol inclusive, até teve lance de gol ali com tabelinha, que o pessoal até deu uma viralizada em rede social mostrando ali o futebol bailarino ali do ABC, que toca para cá, toca para lá, apareceu Manchester City ali do Nordeste. A torcida chegou a apelidar o Fernando Marchiori de bruxo, a diretoria até fez alguns videozinhos ali para redes sociais ali, também brincando um pouco com a situação do Fernando Marchiori, chegou a renovar o contrato dele por dois anos em determinado momento ali empolgado com a situação. Então, tinha muito crédito esse trabalho. Era um trabalho que o ABC não subiu, não ganhou o Portiguar do ano passado, não subiu para a Série B deste ano no acidente. Não, subiu jogando futebol, subiu merecendo, subiu mostrando evolução. Inclusive, fez isso também no começo desse ano, fez uma boa campanha de Copa do Nordeste, mas tudo isso ruiu. E de fato, uma sequência muito ruim dessa, e que coloca em risco até perder o campeonato estadual para o principal rival, deixa aquela vontade no dirigente, no torcedor de tem que mexer alguma coisa, do jeito que está, não está, o técnico perdeu o elenco, o time está perdido, precisa de alguma coisa para mexer, nem que seja para ganhar do América de Natal, para ganhar uns jogos da Série B e sair rápido dessa zona de rebaixamento. Mas eu fico pensando se não era o caso de tentar tomar uma decisão difícil de manter o trabalho, porque o trabalho era consistente, era bom. E essa fase ruim do ABC de nove jogos sem vitória tem alguns álibis, tem alguns álibis, não tem todos, mas alguns tem. O Fernando Marqueoli, por exemplo, falou que tinha 15 desfalques no jogo de ida da final do Potiguar contra o América. 15, ele mesmo não deu os nomes desses 15, quem eram os indisponíveis, mas de fato não era um time reserva. A maior parte do time era titular, mas havia quatro desfalques. O ABC jogou sem quatro jogadores que costumam fazer parte do time base, do time principal do ABC, alguns desfalques, tudo. Então, foi um jogo muito ruim do ABC. Teve desfalques, mas podia ter jogado melhor. Mas, por exemplo, quando o ABC cai na Copa do Brasil, ele cai porque perde em casa por 2x0 para o Grêmio, mas depois em Porto Alegre o ABC faz um bom jogo, faz 1x0, no final do jogo teve a chance, uma chance clara para fazer o 2x0, o que levaria o confronto para os pênaltis, só que a bola não entra e logo depois o Grêmio empata o jogo e o jogo termina com empate. Então, até por isso, faz parte da sequência de jogos sem vitórias. Mas o ABC mostrou uma capacidade de competir contra um time de Série A, um time de Série A que fez bastante investimento. Ou seja, não é um futebol pobre. E também parte dessa sequência negativa do ABC tem alguns jogos com muito azar e alguns jogos em que o ABC também poupou muito jogador. Por exemplo, contra o Vitória, o ABC perde 3x0 em casa. Primeiro que o Vitória começou uma campanha encantada na Série B, né? Até perdeu o último jogo para o Atlético Goianiense, mas o Vitória começou muito quente a Série B. Mas foi um jogo que o placar foi exagerado, porque estava, na verdade, 1x0, daí saíam dois gols de pênaltis já para o final do jogo. Então, ficam 3x0 muito sonoro. E o ABC jogou poupando muito jogador pensando no jogo contra o Grêmio. Não era... Dá para dizer que era um time misto, né? Um time misturado ali do ABC. Não era o time principal do ABC totalmente nesse jogo. Contra o Botafogo de Ribeirão, o ABC deu muito azar. Perdeu muito gol. O Botafogo acaba virando o jogo. E daí o ABC se atira e o Botafogo vai para contra-ataque. O ABC até correu o risco depois de perder demais. Mas foi um jogo em que o ABC não jogava um mau futebol. Mas a bola não está entrando, o time está sem confiança. Aquela coisa do momento ruim. Daí as coisas se voltam contra. Mas é plausível imaginar que uma continuidade do trabalho poderia até custar o Campeonato Potiguar, o que seria doído. O torcedor reclamaria muito. O torcedor do América tiraria muito sarro, o que certamente desagradaria o torcedor do ABC. Mas poderia até custar isso. Mas dá para imaginar que em longo prazo, e foram só seis rodadas de 38 na Série B, que o time se ajeitaria e voltaria a apresentar o futebol mais competitivo. Os pontos voltariam a aparecer. E se talvez não fosse suficiente para fazer o time subir para a Série A, mas mantendo aquela cultura de jogo e fazer o time ganhar terreno, e aí fazer uma campanha de Série B que pudesse até ficar mais tranquila ao longo da temporada. Porque o time do ABC tem potencial para fazer uma campanha melhor do que tem feito. Mas essa é a decisão racional. Essa é a decisão racional de quem está longe, como eu. É muito fácil eu, aqui do meu trabalho, de São Paulo, analisando friamente a situação do ABC, sem nenhum envolvimento emocional nisso, falar que o ABC não tinha que ter demitido o Fernando Marchiori, tinha que ter mantido o trabalho. O ABC também tinha que ter tomado um pouco de cuidado ao entrar um pouco na onda da torcida, e levantou muito a bola do treinador também, o que para muito torcedor ajudou a fazer com que o Fernando Marchiori tivesse perdido um pouco de foco, se de repente tudo tivesse ficado ainda um pouquinho mais austero, talvez esse foco não tivesse se perdido em determinado momento. De qualquer maneira, de longe, eu acho que o ABC não deveria ter demitido o técnico, eu acho que havia crédito nesse trabalho, e havia sinais de que os resultados voltariam em algum momento. Dava para manter. Agora, o envolvimento emocional do torcedor e do dirigente que está lá dentro, eu entendo que nove jogos sem vencer, algumas derrotas pesadas, apesar do placar exagerado, perder de 3x0 é pesado em casa, por exemplo, perder a final, o jogo de ida da final do estadual, acaba pesando. Então, no final das contas, estão buscando uma solução rápida, porque, talvez já tenham chegado à conclusão de que, por mais que o time melhore, talvez fique difícil buscar o acesso à Série A, então, talvez, o negócio seja pensar em se manter na Série B, e salvar a temporada ganhando estadual. E daí, para ganhar o estadual, um choque rápido ali, com uma troca de treinador, pode ser o suficiente para fazer isso, talvez a diretoria esteja pensando um pouco com essa ideia, salvar a temporada rápido, ganhando o estadual, virando um jogo lá no Frasqueirão, num jogo de volta, ganha do América, tudo, e salva a temporada, e depois pensa ali no ano que vem, de repente, se mantendo na Série B, aí, quem sabe, fazer uma Série B para subir, já considerando que o time ficou um pouco para trás. Mas, eu acho que dava para pensar em manter, poderia custar o estadual, mas o trabalho não era ruim, era um trabalho que dava sinais e que merecia continuidade. A gente vê alguns trabalhos no futebol brasileiro que ganharam essa continuidade e deram frutos. O Fortaleza, tanto com o Rogério Senne, como com o, eu vou dar um exemplo, o Fortaleza do Rogério Senne, por exemplo, chegou a ter problema em começo de ano, jogando no Campeonato Estadual e Copa do Nordeste, e acabou deslanchando só na Série B, quando o Fortaleza vai para a Série A, né? Então, tem sinais ali de que dava para ter um pouquinho de paciência, mas eu entendo que a situação ficou difícil, os resultados estavam muito ruins, mesmo que o futebol nem fosse tão ruim assim. Mas é isso, então, se gostou do vídeo dá joinha, não gostou dá joinha para baixo, se inscreve aqui no canal da SPN Brasil, clica no sininho para receber a notificação e salva aqui a playlist que está com o livro Falo de Futebol Nacional às terças e sextas-feiras, tá bom? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!